Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos em mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante que eu vim contar pra vocês, expectativa e realidade de uma faculdade nos Estados Unidos. Então, eu fiz meio que o roteirinho pra esse vídeo, mas realmente não sei gravar vídeo expectativa e realidade, porque eu não sei fazer aqueles filminhos que o povo faz, então só vou falar mesmo. O primeiro tópico que todo mundo pensa quando fala faculdade nos Estados Unidos é o quê? Festa. Vamos falar sobre festa, gente, desculpa, mas eu vou quebrar o sonho de vocês, quebrar a bolha que todo mundo vive de, ah, os Estados Unidos tem as melhores festas. Não, gente, nos Estados Unidos as festas são muito chatas, muito chatas. Tanto o homecoming, a dança, tanto o prom, a dança, tanto festa na faculdade, tanto, sabe? É tipo, não é que é chato, mas não é o que a gente tá acostumado. Tipo, muitas festas as pessoas ficam lá em um lugar minúsculo, lá assim de boa, com uma música rap pulando, e isso é festa, gente, deles. Eu vou no rap, pulando, uma assim, tipo, dançando assim, e essa é festa, tipo, é muito chato, sabe? Não sei se eu sou chata, mas eu acho muito chato. Eu gosto de algumas festas que eu conheço as pessoas, que eu faço as minhas amizades, tipo, tem interação entre pessoas, não pode ficar dançando, ouvindo um rap. Uma coisa muito chata, sério, tipo, é muito chato. Então, tudo que vem no filme, assim, que seja coisa de faculdade, exagera muito, não é assim. Muita gente pensa que vai vir pra cá, pra faculdade, que no campus tem um monte de festa nas fraternidades e sororidades, sabe? Acho que é assim que fala no português. Fraternity e sorority, né? Primeiro que não pode nem ter festa no campus, né? As meninas não podem ter festa no campus, é uma lei de sei lá o quê. E aí, muita gente tem festa fora do campus e tal, então, não é que nem nos filmes que mostram que as pessoas ficam louconas, que ficam no jardim, que fica todo mundo loucão. Não é assim, gente. Tem muito... E, tipo, não tem festa todo dia que também... Assim, não. Tipo, todo dia que nem mostram os filmes, o mundo fica loucão, que nem estuda, que ninguém faz, não. Porque você tá pagando muito caro na faculdade pra não fazer nada. Tem muita gente que, sim, que fica saindo... Porque pra onde você quiser, todo dia tem um lugar. Tipo, se você juntar todas as pessoas, você faz o hangout de vocês em algum lugar. Mas os filmes exageram muito. Então, se você precisam de festa, Estados Unidos, você é maravilhosa, não é legal. Eu acho que uma das melhores festas que tem, assim, de que o povo se diverte, festa de 15 anos, sabe? Que é legal, que é na América Latina mesmo. Porque as festas sozinhas são horríveis. São muito chatas. Outra coisa que todo mundo pensa... Ah, que legal morar no campus. Expectativa e realidade, eu acho que é igual... O que eu... As expectativas. Eu acho muito legal. Eu vou num dormitório aqui ao meu lado, e aqui ao lado a minha roommate. A gente mora no suíte, que é tipo um mini apartamentozinho. No campus. E eu achei muito legal essa experiência. Tem, tipo, outro quarto ali do lado. Tem umas duas meninas. A gente é super amiga, a gente faz tudo juntos. A gente não fica grudada, assim. Mas a gente combina muito, sabe? O jeito que a gente gosta, o jeito que a gente faz. Então, a gente é muito grudada, assim. E também, é muito perto, né? Das aulas. É tipo 15 minutos andando, 5 minutos andando por algumas aulas. Então, essa é a parte boa de morar no campus. Porque quem mora fora é mais complicado de vir. Tem que andar mais. Tem que pegar um ônibus, tem que ter um carro. Então, morar no campus é boa essa parte. A parte ruim de morar no campus é que é muito caro. Tipo, morar no campus é mais ou menos umas 3 vezes mais caro que morar fora do campus. Então, é bem caro. E pra todos os freshmen, né? Mais ou menos. Maria dos freshmen, mas é o melhor de 19 anos. Aqui é obrigatório morar na faculdade. Então, né? Só chorando. Mas, é uma experiência muito boa, assim. Você conhecer gente nova, morar com alguém. Tipo, dividir o quarto com as meninas. Um apartamentozinho com as meninas. Elas estão muito legais. Experiência nova da vida, assim. E é muito legal, porque é sobre agora hangout nos dorms. Acontece muito. Muita gente faz mini festinhas. Que tudo aqui... Tá duas pessoas já com pizza com uma música de uma festa, né? E falam que é festa. Então, aqui direto. A gente fica, tipo... Algumas pessoas vêm pra cá. Nos amigos mesmo, a gente fica, tipo... Uma música fica comendo. Ou... Só olha aqui no Spotify, uma música já com uma festa. Ou pede pizza e fica todo mundo conversando. Ou vou no quarto de outras amigas. A gente fica lá, tipo, vendo... É festa de Netflix, né? Fica lá no Netflix com todas as meninas. Vem no Netflix e tal. Então, é muito legal. E também a gente tem muita liberdade aqui na faculdade. Porque a gente faz o que a gente quiser. Entre aspas, né? Tem que ter muita responsabilidade. Porque a gente não tem pai pra falar que a gente acordar. Não tem pai mandando pai pra escola. Pra aula. Não tem pai falando... Ah, não pode comer isso. Não pode comer aquilo. Então, tem que... Muita gente, né? É periguiçoso. Então, tem que ser bem regradinho pra ter responsabilidade mesmo. Porque não tem minha mãe me chamando... Ana, acorda cinco e meia da manhã pra ir pro trabalho. Não. Então, se eu não acordar, eu vou ser demitida. Então, sabe? Então, eu tenho que ter a responsabilidade. Então, morar no campus eu achei muito legal. Que é mais perto. Uma experiência nova. Ano que vem eu quero morar fora do campus. Porque é mais barato. Mas se não der, assim, pra achar nada fora do campus. E seja muito longe, assim. Porque é difícil pegar ônibus, às vezes. Porque o ônibus tem horário pra passar. Após uma hora, não tem ônibus. Se você tem ela muito cedo, não tem ônibus. Então, é complicado. Mas morar aqui, tipo, no campus eu achei muito legal. Nos dormitórios. Realmente é como um filme, sabe? Tipo, tem aquela assistente do corredor. Tem vários eventos. As pessoas deixam a porta aberta. Você vai lá no quarto da pessoa. Conversar com ela. Quarto, né? Apartamento. Que aqui é apartamento. Você vai lá, tipo, falar com ela. Sabe? Então, é bem interativo, assim. Dá pra fazer vários amigos. E é bem legal. Todo mundo fica com um sonzão, assim. Principalmente fim de semana. O povo extrapola. Mas é bem legal. Só você chegar e conversar. E conhecer gente nova. Outra coisa sobre expectativa e realidade. É sobre como ser um estudante internacional. Em muitas faculdades, os americanos são muito receptivos com estudantes internacionais. Mas a minha, eu sei que aqui é muito. Aqui tem a cultura de receber. Muitos estudantes internacionais. Então, aqui tem muita diversidade. Gente do mundo inteiro. Então, muita gente fala, tipo, três, quatro línguas. Todo mundo fala mais de duas línguas. Tipo, todo mundo. Todo mundo. Então, é bem legal. Porque você pode praticar seu inglês. Você pode aprender várias línguas. Que nem eu falo inglês, português. Agora eu tô tentando francês. Quem me acompanha antes aqui sabe quando eu era mais nova eu falava francês. Mas eu acabei perdendo muito. Então, eu tô pegando pesada no francês pra aprender mesmo, sabe? Então, é legal assim. Porque você sente um estudante mesmo. Você coloca, tipo, a camisa da faculdade e fala, tipo, eu sou um Husker. Que é o mascote da faculdade. Que, então, a gente se sente assim. Tem um espírito escolar. Todo mundo é feliz aqui. Se sente integrado. Então, sobre os que nem os filmes, a respeito de a realidade de esse espírito de faculdade. É 100% verdade. Às vezes é, tipo, até demais, sabe? O povo fica, tipo, ah! Tipo, tem coisas de cozinha. Roupa de cama. Biquíni. Tem tudo da faculdade. Tudo que você imagina. Tudo tem o símbolo da faculdade. Sofá. Tudo que você imagina tem o símbolo da faculdade. E a outra coisa sobre menino e menina. Muita gente tem aquele coisa, né? De filme. Que meninas são as meninas loirinhas, burrinhas. Meninas são aqueles meninos loucão. De fraternidade. Que, ah, festa. Tem muita gente assim. Mas não é todo mundo que é assim. Porque você tá gastando muito dinheiro pra estudar. Então, você não vai jogar dinheiro no lixo pra não estudar pra ir pra aula, sabe? Então, eu acho que esse é um estereotipo. Mas não é tão assim. Mas tem muita gente assim. Chega até a ser bizarro com as meninas que você olha e fala, meu Deus, eles têm quantos anos? Tem 10 anos. Menina também, tipo, sabe? Não dá nem pra conversar de tão... Como posso falar? Tão... Sei lá. Tão chato que a pessoa é. Tipo, tão... Sei lá. Não falam nada com nada. Então, mas... Eu acho que... Não é assim aqui nos Estados Unidos. Tem muita gente boa, mas tem gente... Muita gente, tipo... Sem noção. Mas não é assim. Não é que nos filmes é aquela visão das meninas loirinhas. O, né? O Zeck Efron. Os meninos que não Zeck Efron. Sabe? Não é assim. Tem gente normal. Tipo, como eu. Como você. Como todo mundo. Cada um trazendo seu objetivo de vida pra carreira. Todo mundo preocupado. Não todo mundo. Mas muita gente preocupada. O que eu vou ser da vida? Agora é a hora de decidir. Qual curso eu vou fazer. Os trabalhos que eu vou fazer. Quais cursos eu vou participar. Pra me preparar pra carreira profissional. Queria fazer faculdade. Tipo... Aqui já tá sendo um choque. Imagina depois da faculdade. Vai ser, tipo, loucura. Pode todo mundo arrumar um emprego e tal. Mas... É assim que é uma faculdade americana. Eu quero trazer mais vídeos pra vocês sobre aqui. Então, comentem aqui embaixo os vídeos que vocês querem ver sobre aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertirem e rirem comigo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.